Meu parceiro, Rani, Andega Real, Sítio Real, Diego O celular tocando, é o ego me ligando pra regar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não é nascer seu beijo é o mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você é a pena Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei que vale menos Se é você que liga ou se eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Não merece o perfume que eu passo Não sei que vale menos Se é você que liga ou se eu que vou correndo Antes de você piscar, sua roupa já vai tá descendo Vambora no balancinho Alô, Jorge Luiz, o cara que vem do show, Natanzinho Riquinho Produções Marcel, Cervejaria, Dois Irmãos Elite Music, Jaquinho de Pacatuba No balancinho, ó Você não vai tocando, é o ego me ligando pra regar de novo Se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não é, se o seu peixe é mais gostoso do planeta Terra Se na cama cê não faz amor, você é a bela Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que liga ou se eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que liga ou se eu Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que liga ou se eu que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que liga ou se eu que vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai tá descendo Repertório novo Meu parceiro quer que alguém Ela chegou na minha cama Com a gargantidão Mandou a ideia Cuidado, não se apaixona Calma o cara treinada Só se houve uma vez O que aconteceu Que ela tá querendo repel Bicho, tô entendendo nada A malvadora se tu ainda ficou Ela chonou na bota, bota, bota De essa liente Chonou na bota, bota, bota De essa liente Botei de ladinho Eu botei atrás e na frente Que botada louca Que botada Ela chonou na bota, bota Bota de essa liente Botei de ladinho Eu botei atrás e na frente Que botada louca Que botada diferente Botei de ladinho Eu botei lá Ela chegou na minha cama Com a gargantidão Mandou a ideia Cuidado, não se apaixona Que a louca Calma o cara treinada Só se houve uma vez O que aconteceu Que ela tá querendo repel Bicho, tô entendendo nada A malvadora Botei de ladinho Eu botei atrás e na frente Vambora Joga no balancinho Essa música eu fiz pra você Não perder seu tempo Tentando me convencer Peço paciência Escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim O seu beijo Ficou ruim assim De nada Fragmentemente Comparar seu ex comigo De repente Pegou gosto Por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz ao peito Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Essa aqui é pra tocar Na paredinha da banana Paredinha com portas Seu tá criticado Paredinha grande Posseiro Alberto Sou de Montalegre Paredinha farda E barão Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre disse que não tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro alguém Você negou Pegou na parte principal Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz ao peito Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo Me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Os gurita ao vivo Os gurita ao vivo Roubou Repertório, povo Natancio Lima Leva a conta pro Amate, não vinha ficar montado E vai ser trono na maldade, que eu já quero sacanagem Herida em maracujá, corrigi pra relaxar Capixana nessa etária, capixana que é bolada vai Mostra a habilidade que essa agrava tem Mostra o seu talento que é bola, bebê Mostra a habilidade que essa agrava tem Mostra o seu talento, ela vem Cláudio de 4, de 4, é a bola nesse rock Ela é de 4, de 4, de 4 Cláudio de 4, de 4, é a bola nesse rock Ela é de 4, de 4 Ai, ai, cara Em nome de Del Santo na produção Chiasco no top Magno Caboma não bota uns Grupo de mão no grupo que mais stressa a região Vambora! A leve a conta pro Amate, não vinha ficar montado E vai ser trono na maldade, que eu já quero sacanagem Rádio de maracujá, corrigi pra relaxar Capixana nessa etária, capixana que é bolada vai Mostra a habilidade que essa agrava tem Mostra o seu talento que é bola, bebê Mostra a habilidade que essa agrava tem Mostra o seu talento Cláudio de 4, de 4, é a bola nesse rock Ela é de 4, de 4, de 4 Ai, ai, cara Cláudio de 4, de 4, é a bola nesse rock Ela é de 4, de 4, de 4 Ai, ai, cara O meu parceiro gordinha e fã tem que respeitar a empresa, pá Pra que tentar negar Tá enxugando o gelo É o mesmo que sobrar Se entregar por inteiro Me desculpa essa voz ruta É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto Olhava pro alvo que tá na sua frente Eu jogava água fria nesse coração De cabeça quentei Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando Pensando se eu fosse você Eu descia do salto Olhava pro alvo que tá na sua frente Eu jogava água fria nesse coração De cabeça quentei Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando Pensando se eu fosse você Me desculpa essa voz ruta É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto Olhava pro alvo que tá na sua frente Eu jogava água fria nesse coração De cabeça quentei Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando Pensando se eu fosse você Eu descia do salto Olhava pro alvo que tá na sua frente Eu jogava água fria nesse coração De cabeça quentei Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite chorando Pensando se eu fosse você Meu parceiro, desce teclas Onde no baixo Dando na safona Meu coiote na guitarra Chasca no top Chasca no top E vai saber notícia a mim Em todo canto da cidade Vai receber foto minha aí No seu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho De não ver notícias minhas Vai assistir cada histórias Da minha volta por cima Só pra tu me ver, bebê Só pra tu me ver, beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz Pra te ver superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar 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 RIP POP Um abraço pro encontro dos amigos Tem que respeitar os caras Rapaz, vambora Alô, meu parceiro Neto Otlete Tavares Sport E vai saber notícia a mim Em todo canto da cidade Vai receber foto minha aí No seu WhatsApp Eu não vou te dar o gostinho De não ver notícias minhas Vai assistir cada histórias Da minha volta por cima Só pra tu me ver, bebê Só pra tu me ver, beijar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz Pra te ver superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar 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 Em nome de Telsa Pra Produções Chas Que não toque no Chimorim Lavarão Motos Meu parceiro Magno Se eu não achar Que tá tão tarde Pra fazer Essa ligação com o mais Estou sabendo sim Da sua grande novidade Vai casar Vai casar Tô feliz de verdade Mas espera aí Tá ligando pra mim porque Eu entendi que é fazer amor Na despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final Eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô torcendo pra não encontrar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me faltou coragem Já passei por cima da saudade Acho Que é melhor você desligar E vai que amanhã Eu apareça por lá Mas espera aí Tá ligando pra mim porque Eu entendi que é fazer amor Na despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas o ponto final Eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecendo bem teu amor Tô torcendo pra não encontrar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Dessa vez não me faltou coragem Já passei por cima da saudade Acho Que é melhor você desligar E vai que amanhã Eu apareça por lá Vambora Vambora Repertório novo Natan Senhorimar Que curiosa E quer saber se o Natan tem um macete Ou se tem chance é porque tem interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de coça pra eu Se quer saber se o Natan tem um macete Ou se tem chance é porque tem interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de coça pra eu Se quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende 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 Se quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende Depende Vambora Que curiosa E quer saber se o Natal tem um macete Ou se tem chance é porque tem interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coça pra eu avaliar essa bunda E quer saber se o Natal tem um macete Ou se tem chance é porque tem interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de coça pra eu avaliar E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me vendo E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me vergonhando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me vendo Se quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Isso é Natal, cinema ao vivo Repertório novo Alô, Arto e M Divulgações Meu parceiro, Arto e Divulgações O nome do cara é Gordinha e Fone Vambora! Bora, 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 que hoje é dia Eu vou lançar a braba Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gosta da cá Jogada Chama as amiguinha que gosta da cá Sequência de botar a dona na raba Nessa malvada Sequência de botar a dona na raba Ela só quer cidadão, cidadinha e quer bolada Vai ser pá, pá Bora essas bombadas Ela só quer cidadão, cidadinha e quer bolada Vai ser pá, pá Bora essas bombadas Ela só quer cidadão, cidadinha e quer bolada Vai ser pá, pá Bora essas bombadas Ela só quer cidadão, cidadinha e quer bolada Vai ser pá, pá Bora essas bombadas Ô bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinha que gosta Da cachorra da chama Chama as amiguinha que gosta Sequência de volta a dona na raba Nessa malvada Sequência de volta a dona na raba Ela só quer só cada um cidadinha Que é bolada, vai se pá-pá-pá Para essa zombada, ela só quer Cidadão cidadinha Que é bolada, vai se pá-pá-pá Para essa zombada, ela só quer Cidadão cidadinha Que é bolada, vai se pá-pá-pá Para essa zombada, ela só quer só cada um cidadinha Que é bolada, vai se pá-pá-pá Para essa zombada, para essa zombada O nome do cara é Rodrigo Tavê O parceiro, o garoto, o consultor, o estourado A JR Proteção Veicular A proteção pro seu veículo Eu sou bem secado, eu sei Mas sou bem secado, curto Você não me ama, meu bem Mas pra te stalkear eu fiz um Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra tu, pra stalkear o tanto que eu te quero Cê não vai notar, cê quer obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra tu, pra stalkear o tanto que eu te quero Cê não vai notar, cê quer obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Fiz um fake amor, pra tu, pra stalkear o tanto que eu te quero Cê não vai notar, cê não vai notar, cê quer obsessão Fiz um fake amor, fiz um fake amor Fiz um fake amor, fiz um fake amor, fiz um fake amor Segure-se embalo, senhor Artes, o designer, invento artes da digital Paulo Góes é o nome do carro, viu? Tamo junto!